Eu tava doido pra cantar pra ela nosso som Que escrevi ontem pensando no amanhã E hoje eu tô aqui despreparado, preocupado com tudo ao redor As pernas tremem, a boca não abre E não dá nem pra me mover, talvez se eu tivesse ensaiado Mas talvez se eu estivesse um pouco mais firme Talvez esse borbulho no estômago signifique que nós combine E nem precise de mais canções além dos sons de voz Enquanto converso contigo, mas eu não consigo E tudo que eu não te digo aqui Deusa, é que ontem eu pus no verso que eu tava doido pra cantar Nosso som Escrevi ontem E hoje eu tô aqui Doido pra cantar pra ela Nosso som Nosso som Ana Capricorniana nesse final de semana Desculpa, mas não quero ver você partir Amanhã acordo cedo, corre aqui, não tenha medo O morro todo hoje quer te ver sorrir Quem é que tem coragem pra falar de amor? Quem é que tem coragem de ser o que não é? Fiz essa aqui na laje, esse fundo é montagem Me diz o que cê quer pra aliviar essa dor Fui de peito aberto pra fechar contigo Seu mundo tava escuro, eu fui o seu farol Escolhas são escolhas, cê tem seus motivos Mas quem quer viver na sombra, não espero só Cê sabe que a vida é um tecido fino Pois a qualquer momento pode se rasgar Talvez não seja nada, seja só o destino Era simplesmente a hora de tudo acabar Meu quarto ainda tem seu cheiro de vazio Eu entendo Esvaziou o coração e sem ter explicação Me arrancou de dentro Meu quarto ainda tem seu cheiro de vazio Eu entendo Esvaziou o coração e sem ter explicação Me arrancou de dentro Ana Capricorniana, você acha que me engana? Desculpa, mas não quero ver você partir Vai embora com a minha blusa Só pra deixar outra sua Ninguém pode saber que você esteve aqui Quem é que tem coragem pra falar de amor? Quem é que tem coragem de ser o que é? Fiz essa no meu quarto Minha casa não tem laje E a única montagem é seu sorriso sem cor Amor Seu sorriso sem cor Amor Seu sorriso sem cor Já não sei quantas vezes arrumo as malas Amamos e brigamos mil vezes ao dia Nem lembro quantas vezes procurei palavras Pra te mostrar onde nós dois juntos chegaria Não sabe como eu corro pra cuidar de tu Mas é verdade, eu não cuido nem de mim Eu sou um louco Mas tudo porque eu gosto de sentir o gosto da gente Brindando muito e dividindo pouco Eu sagitariano e ela escorpiana Ela bate e ama Ela toca e mama Era pra ser mais um romance Mas nós dois faz drama Antes da parte do pornô Que a gente faz na cama Uma sinistra que tu sabe que elas me querem Eu sei que eles te querem Mas nós dois só se querem Cantando a nossa música Transando num hotel A gente chora Porque eu preciso ir embora Me chama de bebê Que hoje eu vou beber A água do seu corpo E a gente vai começar tudo de novo Nós vamos acordar juntinho Eu e você juntinho Vem, vem, vem Que hoje nós vamos queimar o nosso fogo E todo o tempo do mundo ainda é pouco Pra eu cantar o samba Que eu fiz pra te ver sorrir Se você voltasse ao momento do impasse Pensasse melhor não se precipitasse A um passo do precipício Se tu não me empurrasse Imagina se fosse um começo Tão doce que deliciasse Sua boca e trouxesse um sentimento lindo Ai, esse senso Seria tão bom Eu teria o meu bem Debaixo do edredom Dispensaria o arém Preta, você tem noção Do que você tem Me deixa no chão, por favor Vem com amor e carinho Que assim vou também E se você voltasse ao momento do impasse Pensasse melhor A um passo do precipício Ai, se estesse Ela só finge que me ignora Fala que agora namora um cara Que usa blazer e dirige um corolla Mafioso tipo barra pesada Até me disse da grana que controla Também disse que não tá preocupada Que tá preparada se chegar a hora Tempo passa, telefone toca Eu atendo e digo É um chefe Tempo passa e ninguém fala nada Logo eu penso que esse dano Isso é um plefe Novamente o telefone toca Só que eu ignoro Não era esse o jogo Rio e comemoro Mas por dentro choro Não é isso que nós merece Andando sem rumo Me acostumo com as sextas-feiras Vendo em segundos Reflexos de uma vida inteira Você perdendo tempo Com esses caras fracos Que cançam na primeira Eu trozando com mulheres experientes Tipo Suzana Vieira Amor, eu falo muito sério Por mais que eu saiba Pretinha, tu ama bobeira E todas as coisas sérias que você me dizia E eu levava na brincadeira Talvez tenha sido sua culpa De não entender muito bem minha maneira Mas eu penso que nunca foi obrigação De ninguém entender minha maneira Mas se o fim me traz um novo início O começo se tornou Vício aquariana Aquariana Isso é tão difícil Mas já faz parte do meu ofício Adeus Olibriana Olibriana Tchau, tchau Tchau, tchau Ela não curte mais Viver tudo que nós criamos há um tempo atrás Sonhar o futuro sem ligar se é cedo demais E nesse jogo eu me perco, enlouqueço, me julgo por saber demais Ela é o jogo, lembrar dos detalhes tem sido jogadas fatais Entende uma coisa, sigo minha vida, conto pras outras tudo que eu não te dizia Mas vai entender a minha mente louca, vai entender o que sai da tua boca Entende uma coisa, sigo minha vida, conto pras outras tudo que eu não te dizia Vai entender, vai entender a minha mente louca Vai entender, vai entender o que sai da tua boca Vem, que é nossa última transa Ô mina, tu se liga, eu cansei de toda vida Tu implica com a minha vida Ô mina, tu se liga, que o destino é igual seus pais Quando a brincadeira machuca ele sempre te castiga Mas te ver passar me dá guá na boca Como eu fui me envolver com essa mina louca Ela pensa, ela surta, ela inventa as coisas Ela diz que vai embora e junta as suas coisas Eu fico calado só ouvindo tudo Se ela descobrir eu vou dar de maluco Ela só brigando e eu negando tudo Tenho que ir lá fora aqui, senão eu surto Porra, saudade vai ser grande, mas eu vou ser forte Eu vou sofrer em silêncio vendo você partir Não vai ter mais desgaste, nós não temos chance Eu volto pro meu mundo e volto a sorrir Entendi uma coisa, rodo o mundo todo e volto Se é do jeitinho que eu gosto É bem melhor assim, a gente fazendo quem ama Fogo na cama Sabe, que nem eu não vou te ligar mais tarde Que nem eu vou responder sua mensagem É que tudo por aqui te grita de novo Pra fazer aquele amor gostou que só nós Ela não curte mais Viver tudo que nós criamos há um tempo atrás Sonhar o futuro sem ligar se é cedo demais E nesse jogo Eu me perco, enlouqueço, me julgo por saber demais Ela é o jogo, lembrar dos detalhes tem sido jogados fatais Ei, porque você me esqueceu Eu tava aqui pensando em nós e a saudade dói no peito Sabe que é daquele jeito, eu sei que ninguém é perfeito Tá comigo, tá com Deus Ei, moça, por favor me escute Tenho fé que o nosso amor foi o destino Quem trouxe, como é que pode, como é que pude Ela falou pra mim que bateu neurose Eu falei pra ela parar de neurose Esquece a neurose, cai pra favela Que hoje tem Mandela, como é que pode Eu falei pra ela que o mundo é dela E o mundo é nosso, como é que pode Eu bati neurose logo depois que entreguei o meu mundo pra ela Logo depois que entreguei o meu mundo pra ela Eu bati neurose, como é que pode Meu mundo é dela Meu mundo é dela